Oi gente, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual é o meu salário como técnico de enfermagem em 2023. Se ainda vale a pena fazer o curso técnico de enfermagem, claro que ainda sem aprovação do piso salarial. Então fica comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E antes de começar o vídeo, eu já quero te convidar a conhecer o meu ebook, o Guia Prático do Técnico de Enfermagem. E tem vários tópicos relevantes da enfermagem pra você que tá estudando ou pra você que já é técnico de enfermagem. E são vários conteúdos que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Inclusive tem a área de membros que tem vídeo-aulas exclusivas com cálculos de medicação, como organizar uma bandeja para função venosa, entendendo a prescrição médica. Dentre outras coisas, tá bem legal, vou deixar o link aqui abaixo, lembrando que ele ainda está no valor promocional. E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês também o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Bom gente, lembrando que os valores que eu vou falar aqui, acaba que muda muito, né? Por conta de cada estado do Brasil. Como o nosso piso salarial ainda não está aprovado, Então, acontece que alguns estados pagam mais e outros estados acabam pagando um pouquinho menos. E também vai depender do tipo de insalubridade, né? Que você ganha, de qual que é o local do hospital que você trabalha, né? No caso, o setor que você trabalha que muda em insalubridade. E também se você trabalha no noturno ou se você trabalha durante o dia. Porque isso também interfere no seu salário final. E é claro que nós temos salários bem baixos aí em algumas regiões do Brasil. Mas também temos salários bons. Principalmente quando se trata de concursos, né? Concurso da Marinha, alguns concursos públicos que valem muito a pena. Inclusive, alguns salários estão acima do piso salarial que vai ser aprovado. Mas enfim, então eu vou falar do meu salário agora no ano de 2023. Bom, mas chega de enrolação e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu salário agora. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo antes e deixar seu comentário aqui abaixo. De qual que é o seu salário e qual estado que você é. Então eu vou entrar aqui no meu alenite que eu tenho pelo aplicativo do celular. E vou contar pra vocês. Bom, o salário de março de 2023. Então o meu salário na carteira, ele é R$2.494,09. Então esse é o meu salário base como técnica de enfermagem. E aí eu tenho um adicional de insalubridade porque eu trabalho no centro cirúrgico. Então vai mudar. Às vezes tem gente que recebe insalubridade de 40%. Tem algumas pessoas que recebem insalubridade de 20%. Mas como eu disse, vai depender do setor que você trabalha. O meu então dá mais ou menos R$274. Outra coisa. Como eu disse no começo do vídeo pra vocês. Quem trabalha no noturno recebe o adicional noturno. E quem não trabalha não recebe, né gente. Então eu recebo o adicional noturno de 35%. Que deu R$629,00. E aí eu tenho o DRS do noturno. Que é o descanso remunerado. Que deu R$93,20. E aí agora a gente vai, gente, pros descontos. Né, que é de chorar. Então vamos lá. O INSS do mês é em torno de R$322,00. Né, isso mesmo. De R$320,00 somente de INSS. Imposto de renda que é retido na fonte foi R$120,00. Então aí, gente, já foi mais de R$400,00 somente de descontos. E aí eu tenho assistência médica que acaba descontando também. Enfim. Então meu salário desse mês bruto foi R$3.491,00. E com os descontos ele foi R$2.892,00. E aí eu também tenho um ticket alimentação. Que se eu não me engano ele é no valor de R$240,00. Que está separado desse valor. Realmente, assim, tem gente que vai achar muito pouco. E tem gente que vai achar bastante. Porque como eu disse, em vários estados do país. Como o salário ainda, a gente não tem o PIS aprovado. Então tem gente que ganha em torno de R$1.500,00. Ou até menos que isso, sendo técnico de enfermagem. Então no estado de São Paulo costuma pagar um pouco mais. E também vai depender do tipo do hospital que você trabalha. Se é hospital público, se é hospital privado. Então se é Santa Casa, que costuma pagar menos ainda. Então vai depender muito. Então eu acredito que vale sim a pena fazer o curso técnico de enfermagem. Porque esse valor é somente de um emprego. E a gente sabe que tem a possibilidade de arrumar dois até três empregos. Tudo bem, né? Que você não vai ter uma vida social. Porém se você precisar. Se você tiver algum objetivo. Dá pra você levar dois. Dá mais tranquilamente do que três. Só que agora com a aprovação do nosso piso salarial. Que tá, gente. Uma bagunça. Mas ele vai sair, né? Se você quer saber como que tá o andamento do piso salarial. Vou deixar esse vídeo aqui pra você. Que você vai saber como tá as atualizações. Do nosso piso salarial. Então quando o nosso piso salarial for aprovado. Vai acabar igualando, né? Em todos os estados. E não vai ser permitido pagar abaixo do piso salarial. E isso é muito bom pra esses estados que pagam um salário mínimo pro técnico de enfermagem. A gente sabe qual é a nossa responsabilidade, né? Tanto que a gente estuda pra cuidar das pessoas. E também a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Sendo técnico de enfermagem. Então o nosso salário vai ficar muito bom. Vamos torcer aí pra que logo esse piso salarial seja aprovado o mais rápido possível. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Se realmente vale a pena fazer o curso técnico de enfermagem. Deixe também aqui qual que é o seu salário. Quanto paga mais ou menos aí na sua cidade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo. É isso aí. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.